Olá pessoal, aqui é o Marcos, seja bem-vindo ao canal Fim dos Dias E vamos falar aí a respeito Hoje a gente vai assistir juntos um comercial da Vivo Que fica o tempo todo ressaltando o número 666666 Infinitamente, durante o período do comercial, enfim E pra começo de conversa, o que é o número 666? Tô aqui em Apocalipse 13, 16 ou 18 Também obrigou a todos os pequenos, grandes e ricos, pobres, livres e escravos A receberem certa marca na mão direita ou na testa Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca Que é o nome da besta ou o número do seu nome Aqui está, aqui há sabedoria Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta Pois é número de homem Seu número é 666 Então existe uma besta que irá, no mínimo, tentar controlar a humanidade E essa besta E essa besta tem um número que a representa 666 E a gente sabe que grandes empresas, grandes corporações Elas têm aí, de fato, vários símbolos que elas seguem Que elas obedecem Que elas querem Enfim, elas prestam culto E a gente vai hoje ver esse vídeo aqui que é da Vivo Um comercial da Vivo Eu só não vou poder deixar o áudio Então vou ter que narrar o áudio pra vocês Porque senão a gente pode ter algum probleminha em relação a direitos autorais E talvez o meu microfone capte um pouco aí do áudio Mas enfim, vamos ver aqui o que que dá Ó Aqui no começo tem Essa mocinha, ela conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 E daí depois ela suspira pra dentro, né De espanto Daí ela faz isso aí Daí o rapaz vai acordar São 6 horas da manhã Daí Ah Né Sem contar que Aqui, se você reparar Sexta-feira eu acho que é 18 Que tá aqui Não sei se é 16 ou 18 Mas se for 18, né Você sabe que 18 é a mesma coisa Que Que 1 mais 8, 9, né Uma inversão aí do 6 Enfim, né Pode não ter relação Sexta, né Sexta Vem de 6 Né Eu sei que sexta Muita gente fala assim Ah, é o quinto dia da semana Não O primeiro dia da semana é domingo Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Né Então a gente tá falando aí Do sexto dia da semana Então 6 6 E aqui o 6 invertido Setembro Né Setembro É mês Setembro é mês 9 Eu não tinha Não tinha pensado nisso Setembro é mês 9, gente Então é um outro 9 É um outro 6 aí que aparece Daí tem um rapaz aqui O menininho Vai contar Até 6 E faz a careta, né Daí vem a camiseta 6 Olha só Nossa Daí vem aí o jogador Também jogando Não sei o que A moça Com o 6 aí no peito Também Né Olha Portão 6 Também Pra quem Pra quem não viu Não vou conseguir pausar Aqui ó Portão 6 Né Olha Ela está adentrando Portão 6 Pra que isso, gente? Quanta coincidência Daí eles vêm Tu vens Tu vens Eu já escuto Seus sinais Quem que você acha Que eles estão Quem você acha Que eles estão Falando que vem 6, 6, 6 6, 6, 6 Ó Aqui está falando É De Do anticristo Né Da besta Que está vindo Então eles estão falando Tu vens Tu vens Eu já escuto Seus sinais É 6, 6, 6 Pra tudo quanto é lado E daí Não para aqui Não para aqui Deixa eu tirar esse áudio aqui Reduzir pelo menos, né Ó Daí está o pessoal aqui Batendo palma Não sei o que 6 minutos de acréscimo Fala no rádio Tá Eu sei que talvez Vocês não estejam ouvindo Aliás Talvez não Eu tirei o áudio mesmo Né Mas o rádio fala 6 minutos de acréscimo Pessoal aqui jogando Ele dribla e tudo mais Esse jogador Não é o número 6 Ó O menininho estava com a blusa 6 E esse que está aparecendo Não é o 6 Mas Ele Ó Ele abraçou o 6 E aqui de novo Quem que aparece Né Daí o pessoal fala assim Ah não Ah E aqui obviamente Né O olho O olho que tudo vê Não É a bandeira do Brasil Rapaz E ainda tem gente Que acha que é tudo Uma grande coincidência Tem gente Que acha Que é tudo Uma gigantesca Coincidência Ah não Marcos É que O pessoal quer Aí Eles querem que o Brasil Seja Hexa Campeão Né E tudo mais Hum Olha Eu não consigo acreditar Eu realmente Não consigo acreditar Você vê Você vê o número 6 Sendo repetido Por várias vezes Tem a sexta-feira Tem Dia 18 Né 1 mais 8 9 Setembro Número 9 Porque existe muito Essa questão De inverter Né Se fosse realmente Se fosse realmente Algo para ser declarado Eu acho que ele só Usaria um 6 Não usaria um 9 Em determinados pontos Para fazer inversão Ou usaria a questão Da somatória De números Eu realmente Não acredito Não acredito Que Um comercial como esse Refere-se A Apenas o Hexa Que eles querem Que o Brasil alcance Para mim Isso daí É uma programação Preditiva De fixação De certas mensagens Certas Informações Que eles querem Que esteja na cabeça Das pessoas Para que elas Venham a aceitar Certas coisas Então é isso Muito obrigado Por ter assistido E até mais